Oi gente, tudo bem? A minha caixinha de massa da Glambox acabou de chegar e eu vim correndo aqui gravar pra vocês porque eu fico sempre super empolgada quando eu chego, né? E aqui eu tô com a edição Girl Boss, né? Que é essa edição de massa, é uma caixa toda rosinha. E olha só, tá bem babado essa caixa aqui. E antes de mostrar os produtos, eu queria lembrar vocês, claro, que eu tenho um cupom de desconto pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço, tá? É só usar o cupom de desconto DAIENE, que eu deixo sempre aqui embaixo, ó, DAIENE. E é só você escolher lá no site da Glambox se você quiser fazer assinatura mensal, semestral ou anual. Os descontos, eles dependem do tipo de assinatura, tá? Se você fizer assinatura mensal, você ganha 20 reais de desconto no primeiro mês. Se você fizer assinatura semestral com o meu cupom, você ganha 60 reais de desconto. E na assinatura anual, tá? Essa semana a Glambox tá dando 100 reais de desconto, mas a cada semana eles mudam. Às vezes é 80 reais de desconto mais um brinde, um kitzinho, ou 100 reais de desconto na assinatura, tá? Só usar o cupom DAIENE aqui embaixo. Mas vamos aos produtos que eu sei que vocês também devem estar curiosos pra saber o que que veio nessa caixinha, né, gente? Como sempre, deixa eu mostrar aqui rapidinho o que que veio de produto. Olha só. Bom, eu vou começar por um produtinho muito legal que veio na minha caixinha que eu ainda não conhecia, que é esse Hydra Hair Stunt da Belza. Eu não conhecia essa marca e nem o produto e achei a proposta dele muito legal porque ele é um hidratante instantâneo em spray, gente. O que que significa? Que você pode borrifar esse produtinho aqui no seu cabelo em qualquer hora do dia, em qualquer tipo de cabelo, em qualquer situação. Tanto com o cabelo úmido ou com o cabelo seco. Você pode preferir deixar ele secar naturalmente ou aplicar o spray e depois passar o secador em seguida. Eu achei bem legal porque eles especificam aqui que é um produto sem enxágue. Ele contém ácidos orgânicos de frutas, sem parabenos, sem sal, sem sulfatos e também não é testado em animais. E é um produtinho que vale uma resenha bem completa depois, né? E eu fiquei bem curiosa também pra saber se ele realmente funciona. Eu vou até borrifar um pouquinho aqui no meu cabelo. Eu tô com chapinha e babyliss, tá, gente? Então o ideal seria secar com o secador, mas eu vou aplicar um pouquinho pra ver o resultado aqui e deixar ele secar mais naturalmente. Viu que cheirinho? Hum, é delícia, gente. É uma fragrância muito gostosinha. Mas vou deixar aqui secar naturalmente. Eu vi no site, tá, da Belza, que esse produto aqui custa R$69,90. Não é um produtinho muito barato, mas promete aí uma hidratação instantânea e a proposta dele é bem legal, né? Gostei. E outro produtinho que eu recebi aqui na minha caixinha, que eu vi que algumas meninas já receberam em outras edições também, é esse mousse autobrunzeador da linha Sun Prime, da My Health. É um mousse que não mancha a roupa, ele promete secagem rápida, efeito aplicação profissional e duração de 7 a 10 dias, tá? Ele é um mousse que vocês sabem, né? O autobrunzeador você aplica na pele pra ficar com aquele bronzeado natural, né? Só que sem precisar pegar sol, sem exposição solar. Então aqui atrás ele tem todo, né, um manualzinho, assim, de como você deve aplicar o produto ali de maneira uniforme, né? Pra tomar cuidado pra não manchar a pele e tudo mais. Vocês sabem que pra aplicar autobrunzeador tem que ser tudo bem certinho, tá, gente? Então tem que seguir exatamente as recomendações que a marca diz aqui atrás pra você ter um resultado, assim, bem legal no corpo. Esse mousse aqui, tá, eu vi que ele tá à venda lá no site, a Autoridade Spray, que é um site que vende vários produtinhos da My Health, ele tá à venda por R$ 89,90. Aliás, ele tá com desconto porque parece que o produto custa R$ 125, tá? Mas ele tá em promoção por R$ 89,90. Então, depois eu vou testar. E eu recebi também um perfume da Bortoleto, que é o perfume Amore Mio, essa versão de 100ml aqui. Deixa eu tirar da caixinha pra mostrar pra vocês. Olha só. Perfume bem grandinho, né, gente? Eu vi que, assim, as fragrâncias, elas variam quando elas vêm na caixinha, né? Mas a fragrância que eu recebi, gente, ela é deliciosa. Muito gostosa. E ela é um floral, como se fosse um floral madeirado. Eu vi que ele é... Esse perfume aqui, Amore Mio, ele é inspirado no Diador da Dior. Então, pra quem conhece, esse perfume é um clássico da Dior, né? É um perfume bem feminino, bem sensual. E ele é inspirado nele. Então, achei maravilhoso o perfume. Eu gostei muito. E vi que no site da Bortoleto, tá? Essa versão, eles têm uma versão de 15ml e uma versão de 100ml. Mas essa versão de 100ml, ela custa R$ 130,00. E eu recebi na minha caixinha também esse novo shampoo da Oxy, que é a versão hidratação revitalizante, tá? É um shampoo da linha Sistema Oxy Beleza Duradoura, que veio até um folheto explicando aqui um pouco mais o que é essa linha. É legal vocês lerem pra conhecer e saber um pouco mais da proposta do produto também, né? Esse Sistema Oxy Beleza Duradoura, eles dizem aqui que ele contém uma tecnologia exclusiva de liberação sequencial de ingredientes, prolongando os efeitos desejados no cabelo ao longo do dia, dia após dia. Ou seja, ele tem uma tecnologia aí, né, que cria uma camada protetora nos fios e ele vai liberando os ingredientes do produto aos poucos ao longo das horas. Então eles têm várias linhas aqui, né, voltado pra hidratação, reparação, liso douradouro, reconstrução, nutrição e cachos definidos também, tá? Esse shampoo aqui de hidratação revitalizante, ele tem até uma embalagem bem bonitinha, né? E ele promove purificação do couro cabeludo e hidratação sequencial dos fios. É um shampoo de 200ml, tá? E eu vi na internet que ele tá custando aí em torno de 12,85. Então vale conhecer esse produtinho aqui que tem uma proposta bem legal também. E veio também na minha caixinha esse gel hidratante Mederma da Biolab, que é um gel que melhora a aparência da cicatriz. Vocês já vão conhecer outras marcas, eu também já recebi produtos semelhantes a esse aqui em outras edições da Glombose, né? Mas essa marca aqui que eu ainda não conhecia, a Mederma, tá? É um gelzinho hidratante de 20g, que é aquele mesmo esquema que vocês já sabem, né? É um gel hidratante voltado pra prevenção de quelóides em cicatrizes, né? Pra você que tem uma cicatriz fechadinha ali, que quer prevenir a formação do quelóide na cicatriz, é só usar esse gelzinho aqui duas vezes ao dia. Ele também serve, tá? Pra quem sofreu algum tipo de queimadura, pra quem arranhou a pele ali, ela já cicatrizou, mas você quer prevenir, não quer deixar formar aquelas marquinhas de cicatriz na pele, ele ajuda nessa parte estética da cicatriz, né? Mas tem que usar em cicatriz fechada, não pode usar em machucado, aberto, em hipótese alguma, tá? E esse produtinho aqui, tá? Mederma, eu vi que na internet, ele tá custando em torno de 54 reais. Então não é um produtinho barato, então vamos ver se ele realmente funciona. E o último produtinho da minha caixinha é essa dose deleta danos da marca Chicas. Eu ainda não conhecia essa marca, gente, adorei. Tanto a identidade visual deles, como assim, a forma como eles se comunicam com o público deles, né? Então essa é uma máscara de ação condicionante, tá? E eles falam aqui que ela promete, né? Nutrir, condicionar e reconstruir profundamente os fios. Ou seja, reverter os danos do fio. Ela reconstrói, nutre e repara em um minuto, gente. Então é uma máscara de ação rápida pra você usar durante o banho. E ele tem óleo de dendê, blend de vitaminas e aminoácidos e cereais. Eu achei até curioso ele ter óleo de dendê na fórmula, né? Bem legal. É um produto sem parabenos, sem petrolatos e também sem corantes. Isso não é uma amostra, tá, gente? A marca vende essa dose aqui. Eles têm, inclusive, a linha deleta danos, tá? Com outros produtinhos. Mas essa dose aqui de 30 gramas, ela custa R$ 6,90 lá no site deles, no site da Chicas. Bem legal, né? Bom, então essa edição de março, né? Eu recebi um total de 6 produtinhos nessa edição. E somando todos eles, chegou a um valor de R$ 363,55. Então eu achei que compensou bastante esse mês, né? Passou bem, assim, malado o valor de assinatura. E eu recebi produtos, assim, bons e produtos que têm um valor até um pouco alto, né? Então gostei bastante dessa edição. E se você também quiser garantir a sua, tá? A Glambox Girlboss, que é a edição de março, ela vai estar à venda até o último dia desse mês de março, tá? Então é só usar o cupom DAIENE, que eu vou deixar aí embaixo e também no box de descrição aqui do vídeo. É só você usar o cupom lá no site da Glambox ou clicar no link que tá aqui embaixo, tá? Que você vai direto pro site já com o cupom inserido. Então escolhe lá a sua assinatura, né? Se você quer mensal, semestral ou anual, que você vai ganhar até R$ 100,00 de desconto na sua assinatura. Então, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Pra acompanhar os próximos vídeos e acompanhar também essas resenhas de produtinhos que eu costumo postar aqui no canal. E também não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo, a Daiane Calmon, que eu também tô sempre contando novidade por lá. Me acompanha lá. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri